Quem foi que disse que o carnaval acabou? Dois meses após a folia de momo, o frevo ainda rola solto. E o motivo dessa festa toda aí é nobre. Ajudar uma das instituições de saúde mais importantes do estado, o Hospital do Câncer de Pernambuco. Razão suficiente para o homem da meia-noite deixar a estrada do bom sucesso em Olinda e fazer a alegria de pacientes e funcionários do HCP no Recife. Além da animação, o Calunguinha trouxe uma surpresa, um cheque de R$ 9.300,00, que foi doado para a instituição. O dinheiro foi resultado da venda de 300 camisas do bloco, alusivas ao Outubro Rosa. Uma doação que vai ajudar, e muito, a unidade de saúde. O dinheiro, de fato, nos ajudou a adquirir computadores para o setor de doações e captação de recursos, porque com esses computadores nós iremos potencializar a nossa estratégia de captação de recursos de um hospital que é sem fins lucrativos. Mas não é apenas isso, é ter a parceria do homem da meia-noite, desse gigante cultural, dos amantes do homem da meia-noite, que foram os que viabilizaram essa campanha. Um símbolo tão especial, um dos maiores símbolos do carnaval pernambucano, que representa a alegria do povo, né? E para o povo estar alegre, ele tem que ser acolhido. A gente tem que estar junto dele, principalmente dos que mais precisam. E é esse o objetivo e essa função do homem da meia-noite. Quem ficou animada foi Dona Marta. Paciente do hospital, a idosa aproveitou a festa para cair no frevo. Faz cinco anos que eu tive um câncer de estômago, fígado e pulmão. E hoje está aqui frevando. E hoje estou aqui frevando. E contando histórias. E contando histórias. A Ação Solidária também foi encabeçada por alguns artistas da terra, entre eles o cantor Rogério Rangel. É sempre para o artista que participa de carnaval e de São João também, como eu, poder participar de um evento como esse, que é trazer um pouco da nossa alegria, né? Que a nossa massa de manobra, na verdade, é alegria, né? Levar emoção para as pessoas. E é uma contribuição muito pequena, né? Que a gente pode dar. E com certeza, todos os artistas, né? Que aqui frequentam, que aqui participam dessas festas, têm o maior prazer e uma honra, né? De ter sido convidado para participar de um evento como esse. Este foi o quinto ano que a gremiação carnavalesca decidiu realizar uma ação beneficente para ajudar aqueles que mais precisam. Uma ideia que deu certo e vai continuar. A gente já está com a preocupação de lançar o setembro amarelo, a gente vem com outra visão de preservação de vida também, né? E em breve a gente está lançando esse novo projeto que vai, com certeza, ajudar a sociedade pernambucana, as pessoas que mais precisam. Por dia, cerca de mil pacientes de todo o estado são atendidos no Hospital do Câncer. A unidade é responsável pelo tratamento de mais de 50% dos casos de câncer em Pernambuco. pacientes como o Dona Eliane, que não se deixa bater, caem no frevo e ainda mandam um recado para o Dia das Mães. Eu desejo para todas as mães, inclusive a minha, feliz Dia das Mães, que eu amo ela, minhas filhas, meus netos e toda a minha família. Música 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 Música